DJ WN E aí DJ GEM Que a mão tá aqui na faixa E a mãozinha lá E a mãozinha lá Vai pro linda capital E elas com o pé na areia No banho de sol Eu tomando cerveja Vou ler futebol Boição de camarão E iguarias E o toque de limão Taipirinha Eu vou pegar meu jet E vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um Pra mesmo você ter brocha E se alcançar do jet Vou sacar na lancha Todo fim de semana É festa na marina Ritimo brasileiro Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau por favor Hoje nós é o fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Ribeira na sexta-feira Pauline me ligona vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Tá duas pisadas no pedal da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me veio uma dose de roe e a salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, dourado, os cordão no pescoço Me deixa mais ricoso Me corte, grosso e fabilado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, essa escolha a dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagem E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa, dois é de esqui Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra lançar Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir E nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a maré a todo tamanho da morena Corpo brasileiro, rebolado e sensual Nunca imaginei fora do normal Menina linda Mas que abra prima E que monaliza Maravilha Dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquim Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe por eira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia sambando pros piratas Capizada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Fez o buca na mesa E no repertório é a de popular Sabe em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Quer mandar aqui na Foz Diretamente Pessoas lá De DJ Gem De não sabem quem é De não sabem quem é Esse foi inconfundível Sem desculpa, sem migra Porque quem sabe faz ao vivo Desenrola no bigode Uma levada do outro nível Levo na sola do pé Esse é o assunto desenvolvido Sim Novinho Porém vivido Sem malandro Sem mané Nozé conhece No sorriso Sacomé Não me misturo Com qualquer conto No dedo Meus amigos Pra dizer quem você É só olhar quem anda contigo Tô de meca fumê Vagante, marrante Atraindo os paquês Falou pra onde eu tô dentro Não faz acontecer Já por vim, tô nem vendo Um dia Já por vim Já por vim Sá dizendo E se eu contar Sei não crê Mas hilário Tá sendo Prazeroso de ver Os dentão Entendendo Caca Eusam dizer Que foi dote Eu entendo Deve mesmo doer Se não gostam Lamento Eu tô de meca E aí, gente Um forte abraço Meus gostos Tá chegando E nós vai tá por lá Elas não entender Que nós tá mudando A lanche é diversão Às vezes deixa até jogar Vai de sete Porsche descendo Pra Capitólio Meteoro não Porsche gosta Pouco Causando alucinação Mansão de três andar Piscina Borda infinita Café da manhã Na cama Nós sabe viver a vida Pega o jet ski Bota a posse Fala na água Cê nunca vai me ver Andando sem siliconada Nós é cliente Vipo Elas andam E grito Que é novo Vim trago Nós é o rei do pixel Mas troca de carro Igual troca de namorada Que a noite comigo Entra na fila Espera senta Me faz favor Só não venda carteirada Se não quer Outras quem ainda vende graça Pega o jet ski Bota a posse Fala na água Cê nunca vai me ver Andando sem siliconada Nós é cliente Vipo Elas andam E grito Que é novo Vim trago Nós é o rei do pixel Deixa tudo Resolvido Todo maluqueiro Com dinheiro É mais bonito Elas jogando Nós seguem brisando Na minha velha Cê sabe que minha cota É ser feliz Viver de uma cota De uma bala Reclamar pra quê? Focado no progresso Fique cabuloso Beira na praia Nós tomo em quadro de novo O salve na maloca De outro lado Logo logo nós se tromba E meu aliado 40 agora Fala na pesada É mídia Tá ligado Baby Quer vapor Geme no som Fala pra chuca pra descer Meu bom Que tentação Morenona não faz isso não Geme no som Fala pra chuca pra descer Meu bom Que tentação Morenona não faz isso não Nós é os frentinhas O que é só na porra toda Inteligente não se rende Não desanda Quer falar mal no cara A cara vira moça Terror dos contos E o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores Por quando eu quiser comer Deixa a família Bem agora Me até revoar Por isso curte a vida Sem se arrepender Por isso tira onda Pra onda não te tira Que nós em pica na vitrine Nós que pra chover piranha Pela gipa Nós o uísque De preferência Bucana Cabe da nada Se leve um pouco a job Usa fama Ela gosta do papai Porque ela sabe Que o papai banca Pega a lancha E bota pra sofar na água Cê nunca vai me vendo Eu não sei se liga ou nada E se quiser eu pago Manda o pique Só safada Em cima do jesse Que ela está dançando Pela O GM te chamo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama Amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te chamo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama Amiga pra cá Cê é incrível Cê é Namorada Hoje eu tô livre Ninguém tá por igual MFig Hoje é o Tê que tá lá Longe de uma olha E eles te amaram lá Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou E eu não atendi E eu não atendi Cê que me deixou Cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra quê chorar? E se tu me ligar eu não vou atender Tô lá, voltei na beira do mar Reclama pra quê? Então pra quê chorar? E se tu me ligar eu não vou atender Tô lá, voltei na beira do mar Esse ano Nói vai no pique praiano Desça não desço pra praia S1000 na carreta da Panameraia Gay safrugando Cordão de ouro branco Quando o sol reluzente bate na corrente Avisar que o track tá chegando Kenner no pé estilo 011 Bate e volta lá na 013 Fala se a história natural de bronze E chama a atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino, nós é transparente Tem o icecrank, gelo pra fumar E a Juliette é o colírio da gente Jete, pra bater na ilha Traz a de umas milhas Olha o maloqueiro, salseiro Como curte a vida Jete, pra bater na ilha Traz a de umas milhas Olha o maloqueiro, salseiro Como curte a vida Curtindo mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Faturando bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no Paco nós tá tacando fogo Isso que eu pedi Até que fiz nosso esforço Foi reconhecida no conteúdo com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa, o bagulho ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Ele me liga, ele me liga, ele me liga, mas eu não atendi Eu não, eu não atendi Oh, não As antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh, não Eu não atendi Eu me liga, mas eu não atendi Oh, não As antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui Eu senti te dizer que eu tô pra lazer Calibro a solda da naveira e vou descer pra baixada Lembrei de trazer o jet as bebê Se a minha dona descobrir eu vou ficar aqui na praia E que praia? Mó lua, geme, mais duas loucuras Nós pula nas ondas do mar História da um P.I. Que esse ano merece pra caralho Olha as favelas de tirando o lazer Pro brulho Cortando o jet na água A fé de frente pra aula Fista maravilhosa Não me importo com as horas Descanso que eu tanto sonhar Ela me ligou, mas eu não atendi Eu não atendi Oh, não As antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh, não Eu não me ligou, mas eu não atendi Eu não atendi Oh, não As antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui Não vai não Cê mochilinha no meu novo jet Tô ligado que essa mina só quer o meu cifrão Na intenção de vir ela promete Junta todas as suas amigas e pula de bolo Não Cê quer marquinha na beira da praia Quer que o GM pague a sua lipo Vive do job e hoje tá ricaça Mas só se perde quando tá comigo Na melhor fase vivo como tem que ser Tem várias que quer ser garupa do meu jet Não vivo por momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa água Pego jet ski, bota pra chupar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone ou nada Acho que errei de novo, o modelo é me se paga Elas puxam minha corda, me sinto uma reta Pego jet ski, bota pra chupar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone ou nada Acho que errei de novo, o modelo é me se paga Ela puxam minha corda, me sinto uma guinada No jet ski ela joga o cabelo Posa e dá um zoom nesse rumo A lancha desceu, o meu bonde chaveou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar só tu cá me ajuda Fogando no mar Se é Guarujá ou é Camburi Gê me cala Botando as suas bandidas pra entrar no clima Vou ver minha loira Se eu mostro um MD, amigo, vira, vira, bebida Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de navi incomoda muito mais Independente vai no corre Quem sabe bem do que é capaz É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sul, quer litoral norte Guarujá Jureiro, eu juro pra você que é seu dia de sorte Tá quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha na praia a semana inteira Tá quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou igual trovão na sua rua A vida não é só flor, igual se flui e se fregou Ai se eu não fosse, não corre do sol, só caixou Mas hoje é casa com piscina, gente na marina PM do Melt na bag da Louis V Sempre acompanhado com as bebês do corpo caro Começando nessa puta, o que eu sofri? Pega o jet ski, bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Cê nunca vai beber o slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Pega o jet ski, bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Cê nunca vai beber o slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Eu cansei de surpar na sota, hoje saquei da lancha Busquei o jet com o jejete lá em Garatá É que os bigode faz com o preto tigrinho que banca Ainda dobra a banda pra ver ela jogar 911 para nós sorrir Que no passado sou vários pra chorar Hoje tô vivendo constante, queimando um nablante E lá no bololo eu te levo pra jantar Pega o jet ski, bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca Pega o jet ski, bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca E aí DJ GM? É o GM, o beat Salve Um forte abraço, sincero e leal Pros maloqueiro ver de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina Em qualquer quebrada, viro meu quintal Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fica em choque Clima ensolarado tem jogo no morro Timido Itaqueros, mané, cabulou Que queima gordurosa põe fogo no povo Valendo 50 caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do baú Da leste Uma lenda criada no Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da Soraçu E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai Em comemoração nós vai ter que estourar champanhe E lembrar não quer demais De soltar balão, brincar de polícia, ladrão, fogueira e rodar piano Ó tempo de moleque Salve gordão, me deu fogo, M e Felipe E hoje eu sou esse lipe que muita gente conhece Parceiro Jaca, Dudu, Vitor e Dedé E quando eu tava velho e me levou num gol quadrado No estúdio do Pereira pra gravar o primeiro show E quando nós voltou, nós teve que empurrar o carro Parceiro Cincão que me deu cinco do busão Pagou minha lotação e acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas era ele que tava lá Ai que saudade de mandar o Angman na esquina Ai que saudade dos parceiros no beat na palma Ai que saudade do futebol na rua de cima Eu protejo meus quebrada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Com nós é sem massagem O forte pros maloca lá das aquinagem Um pedaço do mafonte só tem malão Nós é preto no branco Eu sou corinthian Não treme na base Nós é mesma fita Da mesma vontade que eu corri atrás de pipa Busquei um levante menos Tô demais Descalço no campinho já bebi água da bica Que tempo bom hein Pena que não volta mais Malaqueiragem JB sentido Vila Aurora Quebrada sinistra Coroca num bola Zona Leste Zona Oeste Zona Sul Que é nóis meu mano? É nóis que toca Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Do Vila Aurora é de onde eu vim e aprendi Que pra sair você tem que saber chegar Iluminada por Deus seja todas as quebradas Minha voz agora vai rolando pelo ar O forte pro Jardim Peri logo ali No boi maiada é vários parceiro por lá Paco de um só balapê Bila Maria O funk no Elisa Bota a tag pra Rosná Giro no Morro do Fontanes Várias top Faciando Zona Norte Destacando a localização Várias bebelas desfilando Outras delas disputando Pra ver quem vem cá por em cima do navão É só malandro bom Futuras menos assim Esporte outro rojão Mais um gol da Shaolin Mais uma de véi Pra nova geração Se quer evoluir Menor não mostra não Independente de onde for Salve pra toda a sebrada A minha eu carrego no peito e não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com pouco Aonde o filho chora mas no caso a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo que puxa minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco Na RJ nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é indígena e na criança Querem contrato pelos acessos da CDD Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha, Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco, o melhor da vasa Menor são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato Arraquitando, carreipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aí morrão, já de três marias Nós é alerte, alô papaiá Fé em Deus e nasce criança E um forte abraço pra todas as quebradas Falou mano É o GM, o beat Emplacado mais um Emplacado mais um Sempre com bala no pente E essa daqui vira trend Olha faz boost pra foto Pago mano tiktok Nunca entendeu nosso pique Chariaba da xilique Chariaba da xilique E ela me mamando e eu jogando fifa Sou competitivo e onde eu perdi Se a vida é um sexo então vamos foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer inteiro Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É No fundo amor Eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e revolto meu coração Eu não sei que tu fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolto E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha faz boost pra foto Pago mano tiktok Tipo não é Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas mas hoje eu quero você pra mim Do nada cê vem cruzando meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da lancha Passando é passando Vamos escrever aquela história Que os nossos filhos contam Sempre pede presente Eu divido contigo o meu rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Eu não quero mais ter que me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Eu fiz porque é mascaraca da frente Sempre com a luz do mundo ants e so coisas que não é mascar a frente Achei que é porque é mascaraca a do Tony Sempre com bala no pente Esse daqui vira um trend Revolve fosfos pra foto Rouba uma no tiktok Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Um salve salve pra todos maloqueiros E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes, vários virocrentes Posta no farol e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as naves lindas Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração Vida longa os mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado, nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas planam e fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam amar, mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entendem Chega esse engraçado, me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família é bem melhor agora Mãe te amo muito, minha vida é pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer, sem perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um fit inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM no beat Em placa no mais um É o GM no beat Em placa no mais um Ufa A joelha agradeço Chuva de benção nos merecedor É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelem Tá abençoado e iluminado demais É o GM no beat em placa no mais um DJ Boy DJ Boy Passa a visão Então joga um maciçado no Petro Tralha Afunda o bonézinho e faz o risco na navalha Funda o pé no pedal Vida louca dois mil graus Semblante é de imaginar Forte forte sem dar falha Boa boa Patrícia hoje eu sei que te impressiona Cis bot da preguiça eu te boto no carona Hoje é banho de grife no corpo dela e no meu Paca no forte abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes queria comida na mesa De brinde veio fome as modelo revista veja Se fosse por dinheiro no bom eu não ia taquinho Muito antes de contar vida te ensina a dividir Vem que luto maciço porradeiro boladão Saudade dos que se foram não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carregada RG Mais de vinte e poucos anos é whisky que ta no copão Ô fé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu to forte abençoado Iluminado demais Ô Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sei que eu to querendo mais Ô fé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu to forte abençoado Iluminado demais Ô Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sei que eu to querendo mais Ô fé Cê vai falar que é sorte Então joga um maciçado no Petro tralha Afunda o bonézinho e faz o risco na navalha Funda o pé no pedal Vida louca dois mil graus Semblante é de imaginar Forte forte sem dar fala Boa boa Patrícia Hoje eu sei que te impressiona Cês bote da preguiça Eu te boto no carona Hoje é banho de grife no corpo dela e no meu Baca não forte abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes queria comida na mesa De brinde veio fome as modelo revista beija Se fosse por dinheiro no bom eu não ia taquinho Muito antes de quanta vida te ensina a dividir Vem que luto maciço porradeiro boladão Saudade dos que se foram não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carrega do RG Mais de vinte e poucos anos é whisky que ta no copão Ô fé Cê vai falar que é sorte pra não falar que eu to forte abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Ô Fé, cê vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Ô Fé É OGM, um beat, emplacado, mas o DJ Boy Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Ô Fé, cê vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Ô Fé Cê vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem, cê quer E aí, punk de drac, fala pra eles expirarem, eu conto até 10, e se não passar, manda respirar de novo Tinha que ser ele mesmo né Ave Maria Eu vou fazer minha oração, mal por terra cairá Breno, mesmo aí de cima eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo, nós saindo do veneno Agradeço a Deus por todos nossos momentos Ele não quer querer ver nós tristes, então solta aí Marulado nós sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei Vem cá minha ex, não para de pecar Nem te marcha na X6, chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um Um forte abraço pro leal, o sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é, depois que eles viu o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro, muito fácil E caldo que fala da minha vida Toda hora, todo dia Cada uma que aparece Proqueza e companhia Lancei uma nave e o invejoso pulou alto Falador fala, 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 fala Bataco na mão dos menorzinhos Juro que nós seguem pra torçar até pra quem um de mim Tô fortalecendo até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que se as bandida quer dar pra mim Antes não tinha nada, agora nós faz assim Faz de um mês em festa, nós faz o tigre dormir Bota essa badia de Prada e Louisville Viva a vida no mato, hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí com os que só sabem invejar Eles exa pra eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar Só que eu não tô nem aí com os que só sabem invejar Eles exa pra eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar Desse patamar Como pode ser tão novo e viver no meu lugar